Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta vídeo-aula nós iremos conversar um pouco sobre as funções elementares, que são aquelas que nós estudamos no ensino médio. Mais especificamente nesta vídeo-aula eu irei conversar sobre a função afim e a função quadrática e vou deixar, por exemplo, a logarítmica e a exponencial para a próxima aula. Também existem as funções trigonométricas, mas essa eu vou deixar para vocês estudarem sozinhos. Vamos lá. Eu quero começar com a definição de função, só para a gente ter uma ideia do que significa isso, depois eu vou avançando aos poucos e nós vamos começar a fazer exemplos. Uma função é uma relação entre dois conjuntos, por exemplo, um conjunto X e um conjunto Y, de tal modo que a cada elemento do X seja correspondido um único elemento Y no conjunto Y. Esse Y pode ser escrito igual a f de X. Normalmente nós escrevemos a função em símbolos dessa maneira. O conjunto X representa o domínio da função, o conjunto Y o contradomínio e as imagens 2X X é representada por esse conjunto. Uma maneira de entender função também é olhando diagramas. Por exemplo, este diagrama aqui, ele representa uma função, porque cada elemento daqui do X está se correspondendo com um único elemento do Y. Por exemplo, este aqui se corresponde apenas com este. Este aqui se corresponde apenas com este. Destes diagramas, o único que não representa uma função é este aqui, porque, por exemplo, este elemento aqui está se correspondendo com dois do conjunto Y. Então, aqui nós não podemos ter algo do tipo, é proibido. Logo, não é função. Vamos ver esse exemplo. Dada uma função f representada por essa lei de formação, em que N é um número natural, explicite o contradomínio de f. Ou melhor, vamos explicitar a imagem de f. aqui eu vou fazer o conjunto N, o conjunto dos números naturais. Digamos que 0 seja um número natural, 1, 2, 3 e assim por diante. Segundo essa lei de formação aí, quando eu aplicar 0 na função, vou ter 2 vezes 0. Então, 2 vezes 0 é 0. Quando eu aplicar 1 na função, vou ter 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, 6, e assim por diante. Então, o contradomínio, ou melhor, a imagem dessa função, é o conjunto dos números pares. Alguns tipos de funções são a função injetiva, a sobrejetiva e a abjetiva. A função injetiva se caracteriza por essa correspondência. F de A igual a F de B implica em A igual a B. A sobrejetiva é caracterizada da seguinte maneira. Todo Y no contradomínio tem um correspondente X no domínio. E a sobrejetiva, a abjetiva, ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Agora eu vou falar um pouco das funções elementares, e mais especificamente da função afim e da função quadrática. A função afim é dada por essa lei de formação. F de X igual a X mais B, sendo A diferente de 0, não pode ser nulo. A função quadrática é dada por essa lei de formação aqui. F de X é igual a X ao quadrado mais BX mais C. O A não pode ser 0, e o X pode ser expresso por essa fórmula, que também é conhecido como fórmula de Bhaskara. A função exponencial é dada por essa outra fórmula aqui. F de X igual a A elevado a X. O A tem que ser um número positivo e diferente de 1. E o logaritmo é dado por essa expressão aqui. F de X igual a log de X na base A. O A também é positivo e diferente de 1. E A elevado a F de X tem que ser igual a X. Ou A elevado a logaritmo também. Você pode entender assim. A elevado a logaritmo na base A tem que ser igual a X. É uma propriedade, por definição, nós fazemos assim. Ok. Então vamos ver alguns exemplos. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L. Esse gráfico que está aqui desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, dia 30. Apresente a representação algébrica do lucro em função do tempo E. Ou seja, nós queremos determinar a fórmula que representa o lucro. Aqui nós temos uma função que é representada por uma reta. Então isso é uma função afim. O que acontece é que a função afim é dada da seguinte maneira. F de X igual a X mais B. Além do mais, como ela é uma reta, ela corta o eixo dos Y aqui no ponto B. Isso é uma informação importante. Por exemplo, se eu estender esse gráfico aqui, eu sei que B é menos mil. Então de cara, nós já temos uma coisa interessante aqui. Quando X é zero ou o tempo é zero, eu sei que B, isso é igual a B e é igual a menos mil. Agora, eu tenho por enquanto que F de... Eu vou mudar o X para T, para colocar tempo ali. A vezes T, menos mil. Parcialmente eu tenho essa fórmula. Por exemplo, quando o lucro é zero aqui, no quinto dia do mês, eu posso concluir o seguinte. quando o lucro é zero, A vezes cinco, que é o quinto dia do mês, menos mil, implica em A igual a vinte, se você fizer as contas. Dessa forma, isso vai implicar que a função que representa o lucro é dada por duzentos a menos mil. Você também poderia ter resolvido isso através de um sistema, mas eu acho que assim fica mais direto, por causa dessa informação que é meio que dada de graça. Vamos ver mais um exemplo. Uma X-terna de seis mil litros foi esvaziada em um período de três horas. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba, mas nas duas horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico, formado por dois segmentos de reta, mostra o volume de água presente na X-terna em função do tempo. Agora a nossa pergunta é a seguinte, qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora, ou seja, da segunda bomba? Então, o que nós devemos verificar é o seguinte, neste momento aqui, está só uma bomba. A partir da segunda hora, vão ser as duas bombas. Então, aqui. Neste momento aqui, duas bombas. Veja bem, em ambos os casos aqui, eu tenho o gráfico de uma função afim. Nesta parte aqui, eu tenho o gráfico de uma função afim e nessa parte aqui, eu também tenho o gráfico de uma função afim. No entanto, eu só estou interessado na taxa de variação da função afim, que é o A da função. Por exemplo, f de t é igual a t mais b. Então, eu só estou interessado nesse valor aqui, que é chamado A, que é a taxa de variação. A taxa de variação da função afim é dada da seguinte maneira, f de t 2 menos f de t 1, aqui é 1, dividido para t2 menos t1. Um tempo final menos um inicial e outras palavras. Sabendo disso, eu vou dizer que A1 é a vazão da primeira bomba. E eu vou observar aqui como é o comportamento da primeira bomba. No tempo 0, a primeira... No tempo 0, ainda há 6 mil litros de água e no tempo 1, depois de uma hora, há 5 mil litros de água. Então, nós podemos dizer o seguinte, que 6 mil menos 5 mil dividido para 0 menos 1 é igual a menos mil. Ou seja, a primeira bomba tira mil litros de água a cada hora. Ok, vou guardar essa informação aqui. Vou apagar isso tudo para a gente ter um espaço. Apagar aqui também. Vou guardar essa informação bem aqui. A vazão da primeira bomba é mil litros por ano. A partir desse ponto aqui, as duas bombas são ligadas. logo, eu vou ter aqui que a vazão da primeira mais a segunda vai estar nesse meio aí. Então, vamos fazer aqui. A vazão da primeira mais a vazão da segunda, que eu vou dizer que é a 2. É, por exemplo, 5 mil menos 0 dividido 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 para 1 menos 3. Isso dá menos 2.500. Isso implica para nós que a vazão da segunda bomba é menos 2.500 mais 1.000 fazendo as contas. ou seja, menos 1.500. Então, isso aqui é a taxa de vazão da segunda bomba, 1.500 litros por hora. agora eu vou fazer um problema sobre a função quadrática e eu vou explicar algumas coisas relativamente ao gráfico dela. Então, por favor, prestem bastante atenção. Primeiro, antes de começar a resolver o problema, eu quero falar algumas coisas aqui sobre o gráfico da função quadrática. Por exemplo, quando você tem uma parábola, pode ser embarcada sim ou não, esses pontos que a parábola encosta no eixo de x são as raízes x1 e x2, por exemplo. Aqui, no meio das raízes, é um ponto chamado menos b sobre 2a. esse ponto é a média aritmética das raízes. E aqui, quando eu aplico esse valor na fórmula da função quadrática, digamos que seja dada por at² mais bt mais c, você vai encontrar o seguinte, que esse ponto aqui é menos b². Vou colocar assim. Deixa eu pegar um espaço aqui. Só para me organizar. Isso vai ser alguma coisa assim. menos b² menos 4ac dividido para 4a. Esses dois valores são conhecidos como os pontos do vértice da função. Então, eu vou ter o x do vértice e o y do vértice. Eu vou usar esse x do vértice e o y do vértice para resolver esse problema. Mais particularmente, eu nem vou precisar desse valor aqui. Vou precisar só desse aqui. Então, vamos ler o problema e vamos nos situar nele. Em jogos de voleibol, um saque é válido se a bola atingir o teto do ginásio. É invalidado se a bola atingir o teto do ginásio onde ocorre o jogo. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma altura grande. Seu recorde foi quando a batida do saque se iniciou a uma altura de um metro e meio do piso. Então, aqui, um metro e meio. E a trajetória da bola foi descrita pela função que representa a parábola. Y é a altura e x é o eixo das abscissas que está localizado a um metro e meio do piso. segundo a figura. Suponho que todas as partidas algum saque desse jogador atinja a mesma altura do seu recorde. A equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol no qual jogou cinco partidas cada uma delas em um ginásio diferente. As alturas dos tetos desses ginásios estão representadas aqui nessas opções. qual foi o saque invalidado desse jogador. Então, a ideia é o seguinte, veja a figura aqui, nós queremos saber a altura máxima do saque desse jogador. Lembrando que o y do vértice nos dá a altura máxima da parábola. Então, para o saque dele ser invalidado, eu tenho que ter a altura máxima que é o y do vértice mais 1,5 metro de altura. Aqui é 1,5. Isso vai ser dado da seguinte maneira. Menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a mais 1,5. Aqui eu vou dizer para você que você deve substituir todos aqueles valores da função que ela é dada da seguinte maneira. y é igual a menos 1 sexto de x ao quadrado menos 7 terços de x 7 terços aqui deixa eu apagar isso para ficar melhor 7 terços mais 12. Você pega os coeficientes e substitui nessa parte aqui e você vai achar que o resultado é aproximadamente 20,1. Aí você soma com 1,5. isso dá aproximadamente 21,6. Aproximadamente 21,6. Tendo esse valor aqui você pode ver que ele ultrapassa ele pegou no teto desse ginásio desse ginásio desse ginásio e desse ginásio. O único que ele não pegou no teto foi nesse aqui. Então vamos responder aqui a pergunta. O saque desse atleta foi invalidado apenas no ginásio 1? Não, não foi só no 1? Apenas no 2? No 1 e 2? Ou apenas no 1, 2 e 3? Apenas no 1, 2, 3 e 4? em todos os ginásios. Não foi em todos porque nesse aqui não alcançou. Então foi apenas no 1, no 2, no 3 e no 4. Então nesse ginásio nessa opção aqui opção B. Ok. Nós vamos ficar por aqui. Aí na próxima aula nós vamos conversar um pouco sobre a função logarítmica e trigonométrica. Até lá.